Vamos! Quero isso bem... bem limpinho! Não sei... não sei... como vocês estavam muito a trabalhar, mas comigo... Comigo... vai ser diferente. Só usamos produtos... de qualidade. Acho que... oh mestre, acho que vou estar aqui de noite. Isto até vai ficar tudo a brilhar. Vás ouvir, Ricardo? Anda, limpa-me essas jantas. Se não vais lá para dentro, limpar o banco. Banco? Não, não... não vou para o banco. Então, Ricardo, o que se passou? Eu não estou aqui para ir para o banco. Sou um dos melhores do mundo no que faço e não... vou limpar o banco. O Pepe. Onde está o Pepe? Vai chegar amanhã? E quem vai estar no banco? Vou ser eu? Não acho justo isso. Não acho justo isso, não. Já me entrou lexívia para o olho. Usou lexívia para limpar o carro? Não diga nada ao mestre, por favor. Isto depois... depois de termos garantido... a passagem para o euro... Acredito claramente... que todos... que todos os portugueses... por muito mal... muito mal... por muito mal que estejam hoje... estarão felizes. Ai... que ilhas... ai... eu não estou feliz, pá... Não vais ao europeu! Hã? Anda lá, bozingua! É... limpa-me... limpa-me isso! Hã? Hã? Não... não te ponhas confitinhas! Hã? Não simules... lesões! Limpa-me essa merda! Que... que isto... está tudo sujo! Olha a mesa marca aí... é... toda preta! Espera aí, porra! Isso não é preto! É... isso não é preto, não! Isso é negro, pá! Poxa, isso é negro, porra! Ó, Alan! Toma! Toma! Recovery! Hehehehe! 101